São 11 os foliesportivos em Uberlândia que passam por algum tipo de manutenção e reforma. Novos alambrados e redes, arquibancadas, pintura e limpeza em geral devem custar mais de um milhão de reais. Uma área verde para descansar, local de diversão. Mas que este rapaz da motocicleta faz um alerta. Na chegada dele tem um pedaço de mato, onde as crianças podem estar passando, pode estar passando um adulto mal intencionado, que tem muito, um maconheiro. Uma pessoa pode estar molestando uma criança passando do pambulho para o granada. Ele está falando do poliesportivo do bairro Santa Luzia. O problema já foi resolvido. Este outro morador aprova o serviço, mas faz uma sugestão importante e um alerta. Eu acho que eles tinham que aproveitar e fazer uma reforma mais completa. Eu acho que na área das crianças brincar, vocês podem observar que tem a área das crianças brincar, mas não tem nenhum brinquedo. Há um mês, homens da prefeitura trabalham na reforma e manutenção dos poliesportivos da cidade. São 11 ao todo. Novos alambrados, novas redes para os gols, arquibancadas de cimento nos campos de grama, pintura, limpeza em geral. Mais de um milhão e trezentos mil reais em investimentos. A conclusão das obras deve ser em 90 dias. O trabalho é uma forma de convidar a comunidade para utilizar um patrimônio verde da cidade. Os poliesportivos realmente estavam em situação precária. Então nós estamos melhorando bastante os poliesportivos, porque o poliesportivo é da comunidade. E quando a comunidade vem a participar, ajuda até a fazer manutenção. Então nós vamos trazer o que é de melhor qualidade. Ana Paula, as filhas e uma sobrinha aproveitam o local. Nas férias ou no fim de semana, ou mesmo no fim de tarde, o poliesportivo é um convite ao lazer. Eu acho muito legal, porque a criançada tem um espaço melhor para poder estar se divertindo, saindo de casa. Nas férias aí, o pessoal fica bastante irritado de ficar demais dentro de casa. E o polie é uma estrutura muito importante para a gente poder estar levando a turma para se divertir, para brincar. E também tem um pouco mais de ar puro, né? Do verde que a gente precisa muito.